A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, na reunião realizada na tarde desta terça-feira, analisou 24 propostas de lei, um substitutivo global, um veto, um projeto de resolução e uma proposta de emenda à lei orgânica do município. O veto e cinco proposições receberam parecer favorável. 14 propostas receberam parecer contrário. As demais foram encaminhadas para análise jurídica da casa. Em especial, este de autoria do vereador César, que trata sobre o fracionamento de cobrança de estacionamento em estacionamentos privados, voltou ao autor para que ele possa eventualmente fazer correções, visto que o parecer jurídico vai na contramão do próprio entendimento do Tribunal de Justiça e o autor, o vereador César, fez questão de salientar isso e vai e gostaria de fazer essa discussão interna com a própria Procuradoria para que o projeto possa ir ao plenário. Então, eu acho que é uma discussão salutar, importante, boa e que vai, de uma forma ou de outra, ajudar as pessoas a discutirem esse assunto do fracionamento do estacionamento privado no município de Blumenau, bem como também do estacionamento público, que acaba sendo questionado também num debate mais amplo sobre isso na cidade de Blumenau. Então, é uma boa iniciativa que resultará, certamente, num bom debate. Os vereadores solicitaram ainda pedido de vista para cinco projetos. Um deles dispõe sobre a obrigatoriedade dos hipermercados e supermercados de disponibilizarem funcionários para auxiliar deficientes visuais em suas compras. Um projeto já debatido ano passado nessa casa, que volta às comissões, volta ao plenário para ser discutido. É um tema importante, né? As dificuldades com os deficientes visuais em nossa cidade. Vários projetos já foram abordados na tentativa de poder melhorar a condição de vida e, principalmente, dar mais independência aos deficientes visuais de nossa cidade. E esse projeto, ele permite que, ele não exige que o supermercado tenha um funcionário esperando, dedicado exclusivamente a atender os deficientes visuais. Mas obriga aos supermercados que, no caso da presença de um deficiente visual, que possa ter um funcionário preparado, qualificado e treinado para poder atender, ajudar e auxiliar os deficientes visuais para realizarem suas compras. Já na reunião da Comissão de Finanças, foram analisados cinco projetos de lei e um veto. Entre as matérias aprovadas, está o projeto de lei que dispõe sobre os planos de cargos e carreiras do Poder Executivo, autarquias e fundações. É muito importante porque a máquina pública, ela precisa do servidor motivado, do servidor que tem conhecimento de todos os trâmites, de todas as autarquias, de todas as secretarias do nosso município e eles precisam trabalhar motivados. E nada melhor do que uma administração que encaminha os planos de cargos e salários, que faz a revisão desses planos para dar cada vez mais condição desse servidor efetivamente trabalhar e servir cada vez bem e melhor a comunidade blumenauense.